Olá meu bebê, olá meu amorzinho, quero falar com você sobre o Ateneu. De Raul Pompeia, publicado em 1888, esse romance é a história de um Sérgio que vai recuperar, relembrar, nos contar suas memórias de infância e adolescência num colégio interno chamado O Ateneu, que é dirigido pelo seu dono, Dr. Aristarco. A primeira coisa que é interessante lembrar nesse romance é que ele é mais ou menos autobiográfico. Aí você me pergunta, como assim? Ou é, ou não é autobiográfico? Bom, pra isso nós precisamos recapitular algumas coisas. Por exemplo, biografia é um texto em que a pessoa que está lá escrevendo está escrevendo sobre a vida de alguém, tudo bem? Porque autobiografia é o quê? Aquele texto em que o cara que está escrevendo está escrevendo sobre a sua própria vida. É aí que a gente chega num problema. Como é que esse livro pode ser mais ou menos autobiográfico? Ou é, ou não é a vida do autor. Vamos lembrar o seguinte. O Sérgio, ele nos conta, como a gente já falou, a sua infância e adolescência num colégio interno chamado O Ateneu. Acontece que o Raul Pompeia, que é o autor desse livro, também estudou, também passou sua infância e adolescência num colégio interno. Então, o que está acontecendo? O Raul Pompeia, ele vai transfigurar, vai disfarçar, vai transformar as suas memórias nas memórias do Sérgio. Então, o que a gente tem aqui, repito, são as memórias do Raul Pompeia, transfiguradas nas memórias do Sérgio, que acaba se tornando um alter ego do Raul Pompeia. O que é alter ego? Aquela personagem que recebe o caráter do autor. Entendeu agora por que é mais ou menos autobiográfico? Outra coisa que é interessante a gente observar em relação à análise desse livro é o seu subtítulo, Crônica de Saudades. Bom, a palavra saudade já está ligada ao quê? Ao princípio que vai orientar esse livro, que é o quê? Recuperar o passado. Ok. Já a palavra crônica está ligada, primeiro, a esse sentido do tempo. Crônica, o primeiro que significava a palavra crônica é o quê? Era um texto que relatava os acontecimentos de uma época, de um tempo. Lembra? Cronômetro, cronologia, cronos. Essa partícula, cronos, tem justamente a ideia de tempo. Mas, quando a gente lembra da crônica, como nós conhecemos em sala de aula, as crônicas de modernistas, Paulo Mendes Campos, Rubem Braga, o Drummond, o Fernando Sabino, a gente lembra um outro caráter interessante. Crônica é um texto livre. É um texto que não tem uma forma fixa, uma proposta fixa. E isso também acontece no Ateneu. Ele é um livro marcado pela liberdade. Para começar, basta lembrar que, mesmo sendo publicado durante o realismo, ele não se prende àquele espírito do realismo de relatar os fatos de uma forma fotográfica, de uma forma exata, precisa, objetiva. Muito pelo contrário. Você repara que o Sérgio recupera o seu passado de uma forma muito emocionada. Ele se emociona demais. Tanto que essa emoção até atrapalha nessa captação da realidade, que acaba ficando assim, meio manchada, meio imprecisa. Não é à toa que ele fala que ele recupera manchas do passado. É só lembrar, por exemplo, um evento em que ele vai jantar na casa do diretor, o dono da escola, o doutor Aristarco, e ele lembra pouca coisa desse evento, um flash ou outro, um fragmento, os olhos de uma pessoa, os olhos pretos, através das flores de um vaso. Ele lembra fragmentos, manchas. E essa técnica de falar não tanto do fato em si, mas da impressão, da emoção que esse fato deixou em mim, o que acontece? Essa técnica recebe o nome de impressionismo. Portanto, o Ateneu, mesmo sendo publicado durante o realismo, ele tem traços impressionistas. Está percebendo o que é essa liberdade que o romance carrega em sua forma? Veja, ele é contemporâneo ao realismo, mas ele tem traços impressionistas. E não só isso, ele também tem traços expressionistas. O expressionismo está marcado pelo quê? Pelo exagero, que distorce a minha percepção da realidade, a ponto de criar cenas, a ponto de criar personagens, a ponto de criar imagens extremamente grotescas. Por exemplo, quando ele descreve seus coleguinhas de sala, um tinha o nariz curvo como uma foice, o outro tinha carretas de símio, de macaco. Ou então, quando ele descreve a sexualização da Ângela, que é uma empregada da dona Emma, esposa do doutor Aristarco, veja, essa mulher é um voraz, ela é um apetite de voraz por sexo. Então, a sexualização dela acaba muito grotesca. Ou quando ele vai descrever um piquenique, que os meninos do Ateneo vão fazer lá no Jardim Botânico. Nossa, aquela cena em que ele fala, ele chama o piquenique de canibalismo, ele chama de uma cena selvagem. Imagina, você tem o quê? Os meninos brindando saúde, não com uma taça, mas com pernas de porco, as garrafas de fundo para cima derramavam rios de embriaguez pela toalha em sangueira. Imagina alguém devorando o repolho, dando gargalhada. Credo, que grotesque, professor. Pois é, esses são exemplos para você entender que esse romance também tem traços expressionistas. Além disso, esse romance carrega características do naturalismo. Você deve se lembrar que essa escola literária tinha como características, por exemplo, a obsessão pelo sexo. Aquilo que ela diz como anormal, patológico, como se o ser humano fosse o quê? Uma sexy machine, uma máquina de fazer sexo. É assim a Ângela, ela só pensa nisso. Então, parece que toda ela explode sexo e atrai sempre os homens. Não só os homens, também os meninos que estudam nesse colégio. Tanto que, o que acontece? A outra obsessão que aparece aqui, aquilo que era considerado na época patologia, são esses traços masturbatórios do romance, dos meninos ficando ali no muro, observando a Ângela toda se mostrando, partes do corpo, a perna, levantando os braços. Então, veja, é isso dos moleques que cantam, ou ela, ou ela, ou ela, ou ela. Esse é outro traço de obsessão pelo sexo. Além de haver também elementos ligados à homossexualidade. Ai, que delícia! Nem vem esperando que o livro é cheio de cenas de homossexualidade explícita. Não, não. Tudo aqui é muito enrustido, muito encoberto, muito mal resolvido. Por exemplo, você vê nas relações que o Sérgio estabelece com três alunos. O primeiro deles, que é o Sanches, que é justamente o colega de sala, que vai, de uma certa forma, proteger, ensinar todas as matérias, eliminar todas as dificuldades que ele tem com geografia, com matemática, com gramática. E sempre naquela intenção... O Sérgio já... Red Alert! Red Alert! Já percebeu. Até o dia em que o cara teve o coragem de fazer uma proposta, a reação do Sérgio foi ignorá-lo, né? E rompem o relacionamento. Agora, o mais engraçado, olha como o Sérgio é estranho, perturbado mesmo, porque a partir daí, só para irritar o companheirinho, que era um dos melhores da sala, o que acontece, ele vai fazer questão de ter péssimo desempenho na escola, vai ter uma das piores notas, só para fazer o amiguinho, que é o seu companheirinho de aulas particulares, só para fazer o seu amiguinho passar vergonha. Ah, não esqueça! Essa sequência de relacionamentos vai seguir uma gradação, em que a gente vai do nível mais baixo e carnal até o mais elevado e sublime. O que quer dizer isso? O segundo relacionamento do Sérgio, que é com o Bento Alves, vai ser mais delicado, mais idealizado, em que o Sérgio vai até exercer uma coisinha de... Como é que ele fala? Uma forma feminina de dominar o seu amigo, de seduzir, seu amiguinho, né? De seduzir. Sabe essa coisa de arrumar a mecha, arrumar a gola, né? Fazer um segredinho, um segredinho. Esse Bento Alves, ele era bibliotecário, era um aluno que ajudava na biblioteca. Ok, como é que vai terminar esse relacionamento? Engraçado, a gente pensa que vai acontecer algo assim, porque os meninos até têm aquele sobressalto quando a roupa de um toca na roupa do outro, até que um dia, esse Bento Alves aparece com um ódio no olhar, né? E parte pra cima do coitado do Sérgio, e os dois começam a se esbofetear, para, para, para... E aí, isso só é interrompido quando aparece o doutor Aristarco e o Bento Alves sai fugindo. Acho que por vergonha, Bento Alves, o que ele fez? Cancelou sua matrícula, saiu do Ateneu. E acabou mais um relacionamento. O terceiro, vamos dizer assim, mais elevado, é com o aluno mais velho, de mal traçado, é que eles tinham algumas disciplinas em comum, né? É o Egbert. E esse Egbert vai dedicar ao Sérgio momentos assim que os dois ficam lendo livro, sempre historinhas de amor, né? Que mais... Imagina, um está lendo o livro, o outro encosta a cabeça no joelho, ouve, os dois ficam brincando no balanço, desejando o quê? Aí já pensou loucura, 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 nesse balanço? Aí imagina, a gente vai cada vez mais ousado, a gente se perde, solta no balanço, a gente se desaparece, morre, as nossas almas vão ser uma só. Hum, queridinha. Mas esse relacionamento também esfria quando o Sérgio passa a se encantar pela esposa do doutor Aristarco, a dona Emma. Mas o naturalismo também está presente na utilização, na narrativa, do darwinismo, que, você deve lembrar bem, não significa que o vencedor, o vitorioso, é o mais forte. Não, não. Diz Darwin, e isso é usado nesse romance, o mais adaptado é o que é o vitorioso, o que vai sobreviver. Tanto que... O que que acontece? O aluno que não se adapta ao esquema, quem é? O Franco. O Franco é o bote piatório, todo dia castigado, todo dia humilhado, né? É humilhado pelos professores, pelos funcionários, pelos alunos. Então, ele é o derrotado. Por quê? Porque ele não se adapta ao esquema na escola. O Sérgio é outra prova da aplicação do darwinismo neste romance. Basta lembrar que, quando ele entra na escola, ele é um menino muito ingênuo, muito ingênuo, assim, sou apenas uma camponisa. Então, ele acredita que ele deve se dedicar ao estudo, para mostrar, não estar em caráter maravilhoso, mostrar o que existe de melhor no ser humano. Ele vai sofrendo e vai sofrendo, até que ele percebe que, como é que funciona o esquema, o barato é louco. Então, o que que ele vai fazer? Ele vai se adaptar à mediocridade, à hipocrisia da escola, a todos esses defeitos, esse lado negativo da escola. E aí, sim, ele consegue sobreviver nesse ambiente que é uma selva. Coincidência ou não? Olha que interessante. O Sérgio arranja um amiguinho que faz questão de apresentar, de escrever todos os poutres da escola. E por isso que ele fala, aqui, isso aqui é uma selva, parece, né? Aqui, ó, faça-se homem, não aceite protetores. Porque parece uma coisa muito comum na escola do meio vital, dessa importunação, aquilo que hoje nós chamamos de bullying, né? Então, os alunos vinha se agredindo psicologicamente. Tinha até um caso de um aluno que era meio gordinho e a escola inteira chamava o coitadinho de mestre cuca, ou mestre cuca, ou o que nós hoje chamamos de masterchef. Enfim, então, para evitar essa importunação, só se você tivesse protetores. Tanto que, na escola, olha como era o esquema. Havia os meninos meninos, que eram os protetores, e os meninos meninas, que eram os protegidos. E aí você já imagina que tipo de buto eles tinham que pagar a esses protegidos. E até teve uma hora que o Sérgio chegou a pensar, ai, queria tanto um protetor, porque foi cansativo. Ele também era vítima de bullying, né? Mas aí ele se cansou, explodiu, ele reagiu em cima de um dos seus importunadores, meteu a mão na cara do sujeito e o coitadinho ficou com o rosto todo marcado, com as unhadas. Oi, unhada do Sérgio. Ai, meu rosto, meu rosto. Mas só assim o Sérgio momentaneamente obteve respeito. Mas aquela turma do agressor, parece até aquela turma do Malfoy, de Harry Potter, continuava constantemente perseguindo o tadinho do nosso protagonista. E quando se fala desse ambiente tão negativo, é aí que a gente percebe por que esse romance seria realista, apesar de ter características do impressionismo, do expressionismo e do naturalismo. Justamente por apresentar uma visão extremamente negativa da existência do ambiente. Ah, aí rola um aspecto bastante interessante, que é o seguinte, o Ateneu tem um jogo entre microcosmo e macrocosmo. Ou seja, micro é pequeno, cosmo é o universo. A escola seria um universo pequeno, enquanto que a sociedade é o macro, é o universo grande. E essa escola, na verdade, ela funciona como um reflexo da sociedade. Então, a intenção do Raul Pompeco é, ao descrever como é que funciona a escola, no fundo, ele acaba descrevendo como é que funciona a sociedade. E aí, ele vai cumprir os ideais e crítica social que tanto caracterizaram o realismo. Ah, eu ia quase esquecendo essa proposta de transformar a escola numa representação da sociedade. você já percebe claramente na abertura do romance muito utilizada por várias, várias provas, vários vestibulares. Quando o pai, no primeiro dia de aula, ele fala o que para o menino? Ele está levando o menino para a escola. Vais encontrar o mundo. Coragem para a luta. Ou seja, o pai está dizendo, ali dentro, é o mundo que o menino vai conhecer. É ali que ele vai aprender o que é o mundo. E o pior, no primeiro dia de aula, imagina se o teu pai fala isso, a sua mãe fala isso. Coragem para a luta. Mostrar a sociedade como um espaço de luta é ter uma visão muito negativa sobre ela que permite expressar uma crítica social, que é uma das propostas caras, mais caras, se não a mais cara do realismo. Mas o que mais esse romance critica? As instituições da monarquia. O que mais? Critica-se a escola, a educação sendo tratada como mercadoria, a escola sendo tratada como apenas uma empresa. e o que mais se critica? A forma como a educação é passada. Basta lembrar que uma das primeiras atividades diárias era a leitura do livro, onde os professores anotavam os problemas disciplinares, os de comportamento dos alunos no dia anterior. Você consegue imaginar isso sendo lido, sendo exposto para todos os alunos da escola? Fulano e tal fez isso, fulano e tal não fez aquilo? Que horror! É interessante notar que a opressão é um outro elemento nesse romance que vai sofrer um processo de gradação. O primeiro, você lembra, são os relacionamentos afetivos do Sérgio. Enfim, que gradação é essa? Conforme a opressão vai se fortalecendo, o que acontece? Ah lá, quem sou eu para discordar da princesa Leia? Ela tem razão. Quanto mais você aperta, mais escapa entre seus dedos. Ou seja, vamos aplicar isso no romance. Quanto maior a opressão, mais as coisas vão fugindo do controle. Então você tem, para começar, lembra daquela brilha do Sérgio, que sai espancado, sai aos socos, pontapés com o Bento Alves. O que acontece? Já começa ali, o Aristarco pega o menino, quer saber o que está acontecendo, o que não está acontecendo, e o Sérgio ainda está naquele nervosismo, naquele estresse de ter apanhado do seu amiguinho. O que acontece? O Sérgio reage de uma forma violenta contra o Aristarco, arranca os fiapos do bigode do coitado. Ele diz, oh, meu bigode, você ousa ter tornado no mestre. O Sérgio, quando cai em si, fica num remorso tão grande, e se sente um pália, um desgraçado. E já imagina uma expulsão grandiosa. O Aristarco não falou nada, não houve nenhuma reação. O Sérgio até ficou pensando, o menino ingênuo, faça essa separação, uma coisa, nesses livros memorialistas, é a personagem que é ingênua, que é o caso do Sérgio, ele acha que só não foi expulso do colégio, por quê? Porque foi um expediente pedagógico, o diretor preferiu deixá-lo torturar-se de remorso. O Sérgio adulto, que é o narrador, personagem é diferente do narrador, o narrador mais velho, mais maduro, percebe que não. O cara já tinha perdido o dinheiro da mensalidade, quem? Do Beito Alves, que cancelou matrícula. Vai perder o outro por um evento que ninguém viu, só os dois. Então, foi mantido o valor econômico em primeiro lugar. Então, descobre um relacionamento entre o Cândido e Torinho. Tem até uma carta, intercepta uma carta, em que o Cândido se chama Cândida, e o Aristar, fica indignado, há meninas, não tem, porque aquele colégio interno, as escolas não eram mistas, só tem meninas, então há meninas, não tem, ou então ele expõe esses dois e também uma meia dúzia que havia ajudado nesse relacionamento. Então você tem, olha, a opressão cresceu. Então, o Franco, naquele meio do dia, fica toda hora falando, é, depois ia que isso é errado, depois ia que isso é errado, depois ia que isso é errado. Isso irritou tanto um dos inspetores, que esse inspetor partiu para cima do coitado Franco, os outros colegas lá no pátio, que intervieram, o menino não fez nada, e acuaram o inspetor. Olha como as coisas já estão começando, bem diz a Princesa Leia, já estão começando a perder o controle. E o Aristarco já ficou preocupado, como é que eu vou manter a disciplina? A Leia é, claro, expulsada, mas olha, com tanto de aluno aqui sendo expulso, ai, eu vou ter um prejuízo econômico muito grande. Ai, o que vai acontecer? O pior, na hora da refeição, os moleques ficam todos revoltados, todo dia, esse mesmo doce, doce de goiabada, e olha a falsificação, feita de banana, o estupim estoura, os moleques ficam revoltados, começam a jogar a goiabada por toda parte, é o caos. Aristarco, em crise, nossa, vai perder toda a autoridade. Quando ele descobre que era tudo por causa da goiabada, de banana, então, esse episódio até se chamava engraçado de A Revolta da Goiabada, ele, diplomaticamente, politicamente, ele consegue contornar a situação, dizer que ele também era vítima, porque comprava goiabada, dizia aqui, nessa documentação, que a goiabada é feita de goiaba, eu também estou sendo logrado, eu também estou sendo vítima, e meus queridos, se vocês tinham uma reclamação a fazer, fizessem por escrito, ou de uma maneira diplomática, não com essa revolta, para mostrar que é tão bondoso, para mostrar que tem um lado paternal, que ele fez amnistia para todos, todos estavam perdoados. Engraçado que a escola, olha como o povo é bobo, a escola entrou em festa, a escola comemorou, olha que diretor bondoso, e aí está resolvido a situação, com exceção de, para quem? Para o Franco, porque o funcionário subindo, exigiu, para não ter a minha autoridade comprometida, ele deve ser punido, e Franco ficou, coitado, uma prisãozinha, uma cafua, por um certo tempo. O resultado dessa prisão é que ele já saiu de lá doente, e já cansado, toda hora é isso, todo dia é isso, eu sou punido por isso, por aquilo, por isso, então ele já estava tão revoltado, eu lembro que ele até teve uma tentativa de se vingar da escola, que era o seguinte, na escola tinha uma piscina, em que as crianças, duas, três vezes ao dia, dependendo do calor, se banhavam, então de noite, e ele levou o Sérgio para ver isso, de noite, quebrou um monte de caco e jogou dentro da piscina, então já acreditava que no dia seguinte, quando as crianças se atirassem ali, olha que maldade, essas crianças iriam se machucar, que seria a vingança dele. O azar é que os funcionários foram reciclar a água, porque parece que tinha sido usada mais seis vezes, foram reciclar, e já acharam aqueles cacos e limparam tudo. Você vê como esse Franco é extremamente maligno. aí, bom, produto do meio, qual é o determinismo? O meio que eu fiz assim, aí o que acontece? O Franco, então, se determina o quê? Ele está doente, ele vai se expor a um clima ruim para ficar doente, eu quero morrer para me vingar dessa escola. E é o que acontece? O Franco morre, a escola cuida do funeral de uma forma discreta, porque eu não posso passar a imagem de que um aluno morreu, não atendeu, essa escola será que é insalubre? E o contraste que é interessante, pouco depois da morte do Franco, nós temos o quê? Um evento de homenagem ao doutor Aristarco, um busto que é feito a ele. O mais engraçado é que nesse evento, a gente já percebe, o Aristarco é um cara muito vaidoso, o Aristarco é um cara muito egocêntrico, tanto que, quando ela via as exposições de educação artística, ele adorava, ele guardava os desenhos que os alunos fizeram, cada coisa horrorosa, mas os desenhos que eles fizeram dele, é como se ele se sentisse acariciado pelas crianças desenhando o rosto dele. Muito bem, então, ele sofrido que o Sérgio, o Sérgio ele é muito irônico, não esquece isso, o tom irônico desse livro é maravilhoso. Então, o Sérgio diz que o doutor Aristarco tinha uma obsessão da estátua, então, como ainda não fizeram uma estátua em homenagem a ele, ele sempre tinha os gestos, a fala, como se ele fosse a estátua e as pessoas vinham admirá-lo. Então, nesse evento, quando inauguram o busto dele, ele fica decepcionado, porque ele percebe que todas as homenagens, todo aquele discurso não era para ele, era para o busto. Ou seja, para existir o busto, ele tinha que morrer, ele tinha que desaparecer. É por isso que, olha essa cena, então, no final de toda homenagem, coloca um puxa-saco, tem um professor lá que é um puxa-saco do Sérgio, do Aristarco, o professor coloca os louros na estátua, o Aristarco já lá desce no meio do evento e tira. O povo aplaude, porque já imagina o quê? Nossa, que homem humilde, ele acha que não merece ser homenageado. Não, ele está com ciúme, esses louros não levam para essa estátua, não, são para mim. Enfim, essa homenagem, que contou até com a presença da princesa Isabel, que também já havia aparecido no começo do romance. Essa homenagem, ela representa o ápice do Ateneu ou o ápice do Aristarco. A partir daí, o que acontece depois do ápice? Vem a queda, como é que vai ser o desfecho. É o período de férias, quase todo mundo volta para casa, menos o Sérgio, tadinho. O Sérgio pegou sarampo e ele vai ficar no Ateneu, mais exatamente na enfermaria. Engraçado que a família viaja para a Europa e o Sérgio fica lá praticamente largado, abandonado. Eu não sei de tão ruim não, porque quem cuida dele é a Dona Ema. E aqui o Sérgio nos narra momentos agradabilíssimos, idílicos, parecem até momentos de amor com a Dona Ema, que fica todo o tempo cuidando dele. Rola até um tal complexo de ético. Lembra o que é complexo de ético? A forte identificação afetiva que o filho tem pela mãe. Só que essa mãe é casada, ela também tem que dar atenção para o pai. É por isso que esse filho acaba enxergando o pai como um rival. Então ele tem um ódio do pai e uma afeição pela mãe. Olha, o doutor Alistar que é diretor da escola, cuida de todas essas crianças, ele acaba assumindo o papel de pai. Um pouco autoritário, mas ele representa o patriarcalismo daquela época. A Dona Ema, não é à toa que o nome Ema é um anagrama, ou seja, é uma palavra feita com as mesmas letras da palavra mãe, Ema, ela acaba assumindo a função de mãe. E essa relação afetiva, edípica, ela vai ficando cada vez mais forte nesse final. Tem até momentos em que os dois ficam olhando para a paisagem, aí o menino coloca a cabeça no âmbito da Dona Ema, ela fica segurando a mãozinha dele e até no final parece que é o outro ápice, quando ela coloca o menino assim no seu corpo e olha, olha, os cabelos protegendo, é como se fosse uma, sei lá, voltada ao útero, eu te protejo desse mundo e aí todo esse clima maravilhoso é interrompido. Por quê? Porque tacaram fogo na escola. Provavelmente foi um aluno chamado Américo, que é um aluno que tinha sido expulso de tudo que é colégio a destaco na sua vaidade, no seu autoritário e diz, não, deixa aqui que eu dou um jeito dele. Deu nada. O menino era indomado e com a vingança que ele fez ele incendiou a escola. Então o que acontece nós temos a, primeiro, o Sérgio descrevendo o cara com prazer a escola dele pegando fogo que é, de uma certa forma, o Sérgio queimando, incendiando suas lembranças de infância e adolescência ou incendiando o quê? Se livrando dessa sociedade que não presta ou do seu próprio Romão Pompeia se vingando de suas lembranças ou se vingando da sociedade taca fogo nisso, taca fogo, taca fogo. E no final o que acontece? É a derrocada do Aristarco. O mundo dele acabou, a escola dele acabou, a esposa fugiu, não se sabe com quem desapareceu. Então ele já não era feliz, já está sem a sua escola, sem a sua esposa, sem a consideração social. Foi a derrocada de um velho mundo. E aí o Sérgio disse, vou encerrar esse romance. E vou também encerrar esse vídeo. Espero que você tenha gostado, espero que tenha sido útil. Se foi, curte aí, compartilhe em suas redes sociais, porque você sabe que conhecimento é para isso, é para ser compartilhado. Ah, e não se esqueça de se inscrever em nosso canal e de ativar o sininho para ficar sempre sabendo de nossas atualizações. Um beijo e até a nossa próxima. e até a próxima. e até a próxima.